Amém, igreja. Que alegria estar aqui com vocês, numa oportunidade imensa pra mim. E eu queria muito agradecer ao Léo. O Léo é um grande amigo, é uma pessoa que a gente caminha junto, que a gente tem uma história de mais de oito, nove anos aqui na igreja juntos também. E pra mim é uma alegria muito grande hoje estar aqui no culto dos atletas, né? Porque eu, como praticamente todos aqui, sempre tive um sonho, né? De quê? Seis jogadores de futebol. Se você perguntar pra dez meninos, pelo menos nove vão falar que queriam ser jogadores de futebol. Mas aí vai passando o tempo, aí você vai chegando ali nos seus doze, treze, quatorze, aí você vai vendo, é, melhor eu estudar, melhor eu trabalhar, já procurar uma faculdade, que o buraco é mais embaixo. No entanto, um apaixonado por esporte, de uma forma geral, normalmente as pessoas associam o culto dos atletas a jogadores de futebol, né? Mas eu sei até que tem outras pessoas aqui que praticam outros esportes. E eu sou uma pessoa apaixonada por esporte, de uma forma geral. Meus pais estão ali, sabem bem. Ontem eu tava passando televisão, fiquei vendo surf, fiquei vendo lá, tava tendo surf, as ondas grandes. Eu falei, deixa eu ver, deixa eu ver um pouquinho de surf aqui. Eu gosto, é algo que me traz muito prazer. E o futebol, obviamente, como quase todo brasileiro, meu pai desde pequeno, me levando lá pra ver o Fusão no Maracanã, né, pai? Vimos já alguns títulos, ultimamente tá mais difícil, mas... Você complicou a coisa, mas já vimos algumas coisinhas. Mas meu pai sempre me levou no Maracanã. E a gente tinha essa vontade, desde pequenininho, eu falava, um dia eu quero que tá lá. Não aconteceu, eu tô lá, né? Mas eu sei que, hoje, tem pessoas aqui que eu já saí da minha casa pra ver jogar bola. Já fizeram gol no meu time. Já fizeram gol no meu time. Mas hoje estão aqui. E eu estou aqui, estão aqui pra me ver. Mas não pra me ver porque eu sou um bom pregador. Estão aqui pra me ver porque eu carrego algo em mim que eles querem escutar. Que é a palavra de Deus. Então, eu tava pensando nisso agora. E eu pensei, cara, como Deus faz as coisas, né? Como a obra de Deus e a palavra de Deus, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. E, às vezes, a gente tem um sonho e Deus faz algo muito maior. Hoje eu me sinto muito mais realizado do que o meu sonho que eu tinha lá atrás. E eu quero passar isso pra vocês. Porque, às vezes, a gente quer tanto nossos sonhos, quer tanto nossos sonhos da forma que a gente quer. Só que não necessariamente a forma que a gente quer, é o que Deus quer. Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui podendo pregar a palavra de Deus pra pessoas que eu admiro. Com 26 anos de idade, que é talvez um auge, né? Que um atleta de qualquer esporte possa estar alcançando. Hoje eu tenho a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus pra muitos de vocês aí que vivem do esporte. Então, é uma alegria muito grande estar num culto dos atletas. Parabenizar o Léo pelo lindo trabalho que tem realizado aqui à frente do Ministério de Esportes da Igreja. E eu quero deixar já uma palavra pra vocês. Esse Salão Kids, que é o Salão do Kids da Igreja, vai ficar pequeno. Aqui já tem uns 50% já e uns 40% cheios. E eu tenho certeza que logo, logo, mais atletas serão alcançados. E se você é uma pessoa do meio do futebol, da natação, da luta, do basquete, enfim, não importa o que for, entenda que você é um instrumento pra que um dia esse culto aqui esteja cheio. Que você é uma pessoa que não deve ter vergonha de convidar, de chamar outros atletas pra se tornarem atletas de Cristo, como vocês estão nesse momento. Então, é uma alegria muito grande pra mim estar com vocês. É algo, assim, inenarrável pra mim aqui nessa noite. O Léo já me apresentou um pouco. Quero me apresentar pra vocês, que eu sei que a maioria de vocês não me conhece. Eu sou o Pastor Busch, tenho 26 anos de idade. Há um ano atrás, eu fui consagrado pastor da igreja com 25 anos. E fui enviado pela igreja lá pra São Raimundo, na nato. Como o Léo explicou, lá no sul do Piauí. Se você não sabe, é seis horas e meia de carro pra Teresina. Eu demorei um dia de viagem pra chegar aqui no Rio, quando eu vim passar férias. Mas é um lugar onde a obra de Deus tem sido anunciada e Deus tem me chamado pra lá. Foi fácil, pastor, que você tomasse decisão? Não. Não foi fácil. Criado aqui na Barra da Tijuca com os meus pais. Uma realidade de vida totalmente diferente da que eu encontrei lá. É algo, assim, que eu não pensava um dia viver. Como eu falei pra vocês, eu tinha outros sonhos. Quando eu percebi que eu falei, não, jogador de futebol não dá. Vou ser economista. Estudei, estudei, estudei. Passei pra uma faculdade federal. Tava já me formando. E aí Deus falou, não, peraí. Não era jogador de futebol. Não era economista. Você errou de novo. É pastor. Falei, pastor. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a... Conversei na época com o pastor Josué. E aí eu fui crescendo o número de células. Cheguei a ter quase 20 células aqui na Barra. Até que chegou o momento do envio. Só que eu precisava arrumar uma doida também. Eu precisava arrumar uma que também não batia muito bem na cabeça. Tô brincando, né, gente? Mas, enfim. E sabe onde eu fui buscar? Ipanema. Lugar, pra quem não conhece, do Rio de Janeiro. Que também não é muito parecido com o São Raimundo Nonato. Mas o evangelho, ele é loucura pra aqueles que estão de fora. Mas aqueles que estão vivendo. É o prazer e a alegria de Deus. Então, há um ano a gente se casou. E estamos há um ano na obra. Fizemos um ano de casado semana passada. Eu tenho 26 anos, ela tem 21. Não sei como a minha sogra, que tá ali, deixou. Não sei como ela liberou. Mas com 20 anos, ela foi lá comigo. A gente se mudou lá pra São Raimundo Nonato. E estamos levando a obra de Deus. Hoje, a nossa igreja chegou no final do ano passado. Eu cheguei lá, a igreja tinha 10 pessoas. Nossa igreja já chegou a dar 110, 120 nos cultos. Nós temos 10 celos. Já chegamos a ter um pouco mais. Agora, ultimamente, por conta da pandemia, das restrições, pra quem não sabe, São Raimundo é um lugar, é uma cidade de 40 mil habitantes, que não é uma cidade pequena, assim. Existem cidades menores ao redor, que dependem de São Raimundo. Porque São Raimundo também tem banco. Tem... É, cara, tem banco e tem cidades que não tem. São Raimundo tem um comércio, tem umas cidades em volta. E todas elas são dependentes, muitas vezes, dos hospitais de São Raimundo. E lá tem cinco leitos de UTI. Então, quando as coisas crescem, as pessoas realmente se trancam, mesmo com muito medo. Porque, como eu falei, qualquer coisa que aconteça de mais gravidade, você tem que pegar seis horas e meia pra ir pra Teresina. Você precisa de um aparato que na cidade não tem. Então, ultimamente, a gente teve uma queda. Mas, em nome de Jesus, eu tô pegando a unção do Léo aqui pra voltar lá e poder, novamente, a igreja voltar a avançar. No último ponto, agora, a gente teve 60 pessoas. Mas, irmãos, eu queria convidar vocês, agora que eu já me apresentei um pouco, falei um pouco do meu chamado, queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Amém? Amados, é um versículo apenas que eu vou estar ministrando com vocês, bem simples. A palavra de Deus vai me falar o seguinte, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vou repetir, igreja. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós entregamos essa palavra em Tuas mãos. Deus, nesse momento, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor me esconda atrás da Sua cruz. Pai, o que tem de mais importante nessa noite é que o Teu Evangelho seja anunciado. Pai, que cada palavra que sai da minha boca venha engrandecer somente o Teu nome, que é o único digno de toda adoração. É o Teu Santo Nome que nós oramos e agradecemos, Deus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? O título da mensagem de hoje é Vivendo em Santidade. Amados, o mundo se fala em avivamento hoje. A gente fala, nossa, vamos buscar um avivamento, o avivamento que aconteceu em Galhos, o avivamento da Rua Azusa, vamos viver o avivamento, o avivamento. Só que muitas vezes a gente esquece que antes de viver o avivamento, nós precisamos nos santificar. O Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Uma das coisas que eu fui aprendendo com a minha caminhada é que se eu quero ser um cristão, se eu quero caminhar conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo não habita em lugar sujo. E dessa forma, a gente entende que aquela pomba que pousou sobre Jesus mostrou que ele é o Filho de Deus como sinal de que devemos imitá-lo santificando. E a gente começa a perceber que onde há desunião, onde há confusão, onde há discórdia, onde não há amor, onde o pecado continua habitando, o Espírito Santo não habita. Pastor, será que o Espírito Santo pelo menos não habita um pouquinho? Será que se eu escolher continuar, não querendo me santificar, querendo continuar em pecado, será que o Espírito Santo pelo menos faz um milagrezinho pra mim? Irmãos, Deus é Deus de maravilhas, ele às vezes realiza coisas sobre a nossa vida que a gente não merece, porque ele é um Deus tão bom. No entanto, a palavra de Deus é muito clara quando ela fala que o Espírito Santo não se mistura com o pecado. E Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus bate a nossa porta. Só que nós temos a decisão de abri-la ou não. Nós temos a decisão de querer recebê-lo ou não. Ele é muito educado. Ele não sai arrombando a porta. só que às vezes, dentro da nossa casa, no caso, dentro da nossa vida, tá muito barulho, muita confusão, muitas vozes de lá, vozes de cá, e Jesus tá lá. Toque, toque, toque. E é tanta bagunça na sua vida que você não escuta ainda que Jesus tá batendo na sua porta. E aí você não abre. E dessa forma que você não abre, as coisas não andam. O Espírito Santo não habita. Jesus não toma conta. Jesus não entra, não senta à sua mesa, não conversa com você. E nesse momento, a gente começa a perceber que as coisas não estão acontecendo conforme a Bíblia nos fala, o Espírito Santo nos mostra. John Wesley é um cara que é o avivalista assim que eu mais me inspiro, longe de mim, falar que eu sou igual a ele, mas que eu olho e que eu penso, nossa, talvez por ter feito uma faculdade metodista, que é a vertente que foi criada até por John Wesley, mas é um cara que eu olho e ele tinha um lema. O lema dele era reformar a nação, especialmente a igreja e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E com esse objetivo de santificação, John Wesley e seus seguidores conseguiram participar dos maiores avivamentos de todo o tempo. Eles entenderam, peraí, nós precisamos nos santificar, nós precisamos até nos discipular, precisamos avançar para depois buscar o avivamento. Mas tá bom, pastor, você está falando de santidade, mas o que é santidade? Muitas vezes a gente escuta a palavra santidade e a gente confunde. Assim como a gente escuta a palavra adoração. O que é adoração? O que é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala em adoração? Louvor. Como é que falou louvor? O palavra louvor. Louvor. A gente acha que a adoração é apenas louvor, é a primeira coisa que vem. Só que a adoração, a pregação é uma adoração, o dízimos e ofertas são uma adoração. O nosso estilo de vida, a nossa forma de vida é uma adoração. E quando a gente fala de santidade, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É isso mesmo. Vida sexual. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é vida sexual. Vida sexual faz parte de santidade? Faz. É muito importante também você estar ok nessa área, mas a santidade ela vai muito além disso. e as pessoas normalmente param nessa primeira pensamento, nessa primeira ideia de santidade. Elas pensam, não, eu não traio a minha esposa, eu estou ok com vídeos, eu estou ok com conversas no WhatsApp, então eu sou santo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina outras coisas sobre santidade. E eu queria começar falando para vocês que a santidade ela começa na renúncia. Não tem como você viver em santidade se você não renuncia a nada. Ah, pastor, eu estou na igreja há 10, 15 anos e eu nunca precisei renunciar a nada. Irmão, provavelmente você ainda não entendeu o evangelho por completo. Não há ninguém que conheça Jesus, que conheça a Bíblia, que conheça a palavra e não tem que renunciar a nada. o único que veio à terra como homem não precisou cair nessa questão da renúncia, que não precisou, quer dizer, na verdade, renunciou a algumas coisas, mas que não caiu nisso foi Jesus. Você é Jesus? Não é. Você é alguém que de certa forma precisa entender que a santidade é se separar para Deus. Viver em santidade é se separar para Deus. É você entender que você precisa ser exclusivo do Senhor, que você precisa lutar contra o pecado, lutar contra a sua carne, se arrepender, pedir perdão e decidir fugir do pecado. Mas, pastor, é muito difícil. Pastor, eu tenho áreas muito complicadas. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus nunca falou venha para o evangelho que vai ser muito fácil a sua vida a partir de agora. Não. Muito pelo contrário, ele vira e fala que cada um tem que carregar a sua própria cruz. E dessa forma a gente precisa entender carregar uma cruz é uma coisa fácil? Não. Mas cada um tem a sua. Ah, pastor, eu estava olhando a do irmão lá e o irmão ele tem um problema numa área que eu estou muito bem. Ok, ele tem as dificuldades dele, você tem as suas. A gente precisa entender que a cruz ela é individual. Cada um tem a sua e cada um tem algo a melhorar. Muitas vezes a gente escuta essa palavra e a gente já começa a pensar em fulaninho. Pô, fulaninho lá, hein? Ele precisa se santificar. Irmãos, hoje a palavra não é para fulaninho, não é para ciclaninho, não é para o seu vizinho, é para você. Hoje eu não quero que você pegue essa palavra poxa, o meu marido tinha que estar aqui. Poxa, a minha esposa tinha que estar aqui. Não, irmãos, essa palavra hoje é para você. E amados, prestem atenção, eu mesmo na minha vida durante alguns anos já na igreja, eu confundia muito, eu invertia uma ordem e eu sofri por isso. E sabe qual é a ordem que eu invertia? Que é a santidade, ela não é o caminho para Jesus. Jesus é o caminho para a santidade. Muitas vezes eu queria me aproximar de Jesus querendo ser santo. Só que todas as vezes que eu fazia isso eu caía. Porque eu tentava pelas minhas forças me aproximar de Jesus. Mas chegou um momento que eu não entendi, não, peraí. Eu preciso me aproximar de Jesus e a obra depois ele faz. Na nossa vida a gente tende a querer fazer as coisas pelas nossas próprias forças. E eu durante alguns anos eu invertia muito esse caminho. Eu queria ser o santo para depois me aproximar de Jesus. Mas aí eu entendi que Jesus quer o caminho para a santidade. Irmãos, pode ter certeza que Jesus não espera de você uma perfeição. Ele não espera que você seja uma pessoa que não erre nunca. Mas ele espera de você um esforço para caminhar em santidade. Ele espera de você uma dedicação, uma vontade de não pecar, uma vontade de se arrepender, uma vontade de não falhar, uma vontade de entender que você é de Jesus por completo. E olhando a Bíblia, Jesus ensinou o que fazer para nos santificar. Marcos, capítulo 14, versículo 38, vai falar o seguinte, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, meu pai, desde pequeno, sempre me falou uma coisa. Por que você, muitas vezes, vai tentar colocar a mão dentro da boca do jacaré? Por que você, muitas vezes, vai querer provar que a sua mão é rápida? O jacaré morde rápido, né? Por que você, muitas vezes, vai querer, não, eu consigo. Eu vou me colocar em perigo, mas eu consigo isso aí. Irmãos, você pode conseguir uma vez, você pode conseguir duas, pode conseguir três, pode conseguir quatro, mas vai chegar o momento que o jacaré vai morder tua mão. E quando o jacaré morde a mão, ele arranca tua mão. É algo totalmente destrutível para a tua vida. Então, nós precisamos entender por que vamos nos colocar em tentação. a palavra de Deus está falando em Marcos, capítulo 14, versículo 38. A carne é fraca. Se eu te dar uma notícia hoje, a sua carne não é forte. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você não é um super-cristão, a sua carne é fraca como a minha é fraca, como a do Léo é fraca, como a do pastor Josué é fraca. A palavra de Deus não está falando. Não, porque a carne é fraca de todo mundo, menos de você. Não. Ela está falando que a carne é fraca para todos. E Jesus nos ensina o quê rapidamente? Primeiro ponto, vigiar. Estar atento aos perigos. Irmãos, crente precisa ser assim, estar sempre de olho. Ele precisa estar vigiando ao que está ao seu redor, precisa orar, precisa ter uma comunhão com Deus, entender o que Jesus nos ensina através da oração, como se aproximar do Senhor. E o terceiro ponto, fugir do pecado. Se você estiver atento, estiver vigiando, se você estiver em oração, lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor em oração, e se você tiver uma vida que você queira fugir do pecado, e fugir do pecado, muitas vezes, é se afastar de algumas pessoas que você sabe que vão te levar para um caminho ruim. Fugir do pecado, muitas vezes, é você não atender certos telefonemas, é você bloquear algumas coisas dentro das suas redes sociais. Irmão, hoje em dia, se tem uma forma que faz o crente pecar em rede social, irmão. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, se agora a gente colocasse o seu Instagram aqui, aqui no telão da igreja, e pudesse rolar, qual o nome daquele negócio? É feed? Pudesse rolar o seu feed aqui, no Instagram. Será que todo mundo ia falar, pô, de boa? Ou a igreja ficaria, o que você acha, irmão? Irmão, por que a igreja falia, ó, por que você está se colocando em pecado? Não, na verdade, não você está se colocando em pecado, mas você está se colocando perto do pecado. Irmão, se você sabe que de repente isso pode te dar alguma tentação, corre, fuje, foge. Irmão, eu aprendi isso, eu demorei um tempinho também, mas depois de uns dois, três anos de crente, eu falei, ó, já deu. Ou eu fujo, ou eu caio. Irmão, a gente precisa estar fugindo, entender que o nosso, o nosso chamado para Deus é um chamado de santidade. E aí a pergunta que eu faço para vocês, eu estou falando tanta coisa que deve estar tão difícil, né? Pô, pastor, eu acho que eu vou embora, eu vou nem terminar de ver a pregação, porque viver em santidade está difícil, mas eu vou mostrar para vocês que é difícil, mas não é tanto assim como vocês estão pensando. A pergunta que eu faço é a seguinte, é possível viver em santidade? O título da mensagem de hoje é Vivendo em Santidade. É possível viver em santidade mediante ao texto lido em Josué, capítulo 3, versículo 5? E eu digo que sim, irmãos. Primeiro ponto que eu quero ler para vocês. Vejamos alguns fatores sobre a santificação que eu tirei de um versículo, apenas. Três pontos que eu quero trazer para vocês. Primeiro ponto, santificação é uma ordem. A palavra de Deus fala, santificai-vos. Santificai-vos. No colégio, o meu forte sempre foi mais para a área de matemática, gostava de educação física, outras coisas. nunca foi português. Mas uma coisa que eu lembro da escola é que essa palavra santificai-vos, ela está no imperativo. Imperativo é uma condição de ordem dentro da gramática do português. Ou seja, o que que Josué está falando nesse momento através de Deus falando através da vida dele? Santificai-vos. Se você quer ser um cristão, se você quer ser alguém fiel a Deus, você não tem a opção de não se santificar. ou você se santifica ou você decide caminhar em santidade ou você está fora. Ou o evangelho não é para você. Ou você está brincando com Jesus. Ou você está brincando com o que Deus quer para a tua vida. É uma ordem. Não é uma pergunta. Não é uma possível afirmação. Olha, se der, você se santifica. Não, é imperativo. É uma ordenança bíblica. Assim como a gente tem outras palavras usadas no imperativo, dessa forma, a gente precisa entender que do mesmo modo que um pai também não pediria a um filho que fizesse algo que não suporta fazer, o Senhor não nos pediria isso se a gente não conseguisse suportar. Presta atenção. Deus nos ama. Deus tem um amor extraordinário por nós. Deus é o nosso pai. A gente entende isso. Se ele está falando que a gente precisa se santificar, é porque ele sabe que a gente consegue. Quem é que já é pai? Eu não sou. Eu tenho muita vontade de ser, mas eu não sou. Quem é que já é pai? Algumas mãos levantadas. Quando você olha para o seu filho e você fala uma coisa para ele, é porque você tem duas ideias. Uma, ele vai conseguir fazer, porque senão você não sujeitaria ele. Ele é isso. E a segunda, você quer o bem dele. você sabe que isso é bom para ele. Por isso que você dá essa ordem. E assim Deus faz com seus filhos. Assim Deus faz com nós. Então, quando você olhar para uma ordem bíblica, eu estou pregando uma de centenas que existem na Bíblia. Entenda que é Deus, que é o seu pai, querendo o melhor para você. Então, dessa forma, a gente precisa entender o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 3. Vai falar, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmãos, não há santidade sem luta. Santidade é um fruto de intimidade com o amor de Deus. E não de proibição de fazer algo. Muitas vezes, a gente se apega, nossa, ser santo é o estar proibido de ir para a festa. Ser santo é o estar proibido de fumar algo que um dia eu já fumei. Ser santo está proibido de adulterar de uma forma como eu já adulterei. Irmãos, você não está proibido. Você deixa de fazer porque você entendeu que agora você tem um amor por Jesus e isso não faz parte mais da sua vida. Amados, uma coisa que eu aprendi, tudo que vem pelo não, uma hora, você não consegue mais sujeitar. Eu não posso, eu não quero, mas uma hora, você fica tanto com um não na cabeça que você vai acabar fazendo. Não olhe pelo não, olhe pelo sim. Eu amo tanto a Jesus, a minha vida tem sido transformada, eu tenho caminhado em verdade com Deus, eu não sou mais quem eu já fui um dia, a minha família está transformada, o meu desempenho como atleta aumentou, eu entendi realmente o poder de Deus sobre a minha vida, por isso que eu não quero mais aquilo. Irmãos, tem um jogador aqui da igreja que ele não pôde vir hoje aqui no culto, que é o Caio Quiroz, e uma vez lá atrás quando eu entrei na igreja, ele deu uma palavra para mim, que ele falou o seguinte que eu carrego até hoje, ele falou assim, Buxi, digamos que não tenha mais céu e inferno, nós muitas vezes temos medo, nossa, não vou mais fazer isso porque eu vou para o inferno, ele virou para mim e falou o seguinte, Buxi, digamos que não tenha mais céu e inferno, olha, vai todo mundo para o mesmo lugar, ele virou para mim e falou, eu levaria a mesma vida que eu levo, porque mesmo que não tenha céu e inferno, hoje eu sou muito mais feliz do que eu já fui um dia, e eu entendi aquela palavra e eu comecei a carregar isso para mim, óbvio irmãos que existe céu e inferno, isso foi uma suposição, mas eu entendi, eu comecei a carregar essa palavra, nossa, a vida que eu levo hoje é muito melhor do que eu já levei um dia, e eu quero que vocês entendam isso, que a santidade, ela vem daquela questão de eu não vejo mais graça em não ser santo, isso não faz mais parte de mim não ser santo, não faz mais parte de mim não buscar a santidade, eu não tenho mais alegria no pecado, aquela festa que eu já frequentei um dia, aquele baile que eu já frequentei um dia, aquelas quantidades de mulheres que um dia já tiveram ao meu redor, aquela quantidade de homens que já apareceram para mim, isso não faz mais sentido na minha vida, eu não quero mais isso, irmãos, eu obedeço ao Senhor, e santifique a sua vida, isso é uma ordem de Deus, não é uma pergunta, se você quer ser alguém que decide caminhar no Senhor, você precisa entender essa ordenança, santifique-se, santifique-se, amém? Segundo ponto, irmãos, aí vocês me pegam, amém? Irmão, o segundo ponto, que eu tenho para trazer para vocês, a santificação, ela é algo urgente, o versículo vai falar o seguinte, porque amanhã, a santificação não é para o ontem, a santificação, eu digo que não é nem para amanhã, a santificação é para o hoje, irmãos, a gente não sabe do nosso futuro, a gente não sabe das coisas que vão acontecer na nossa vida, Daniel, quem que conhece a história de Daniel, muito conhecido, Daniel na cova dos leões, é uma história bem conhecida, irmão, Daniel fazia jejum, Daniel se preparava, ele não sabia que a cova dos leões ia ser logo amanhã, mas ele estava preparado, quando a cova dos leões veio, o milagre aconteceu, por quê? Porque ele já vinha se santificando, irmãos, vão ter situações na tua vida que você não vai preparar, daqui a uma semana, eu tenho que estar santificado, daqui a uma semana é a hora, não, irmãos, às vezes é no segundo, às vezes é no dia seguinte, às vezes é daqui a um mês, tem coisas que a gente não consegue prever, e o que essa palavra diz, o que essa palavra mostra, é que a santificação é algo urgente, é amanhã, e amanhã é daqui a três horas e meia, amanhã, irmãos, a gente precisa entender que não podemos atrasar nossa vida com Deus, para não sermos pegos de surpresa pelas covas que aparecem na nossa vida, a gente precisa entender que quando a dificuldade vier, o milagre vai acontecer, sabe por que vai acontecer? Porque você vai ter se santificado, sabe por que vai acontecer? Porque nosso Deus é um Deus de milagres, porque nosso Deus é um Deus bom, e eu creio no poder de Deus na sua vida, irmãos, São Raimundo Nonato, foi uma corva para mim, foi uma dificuldade que eu precisei enfrentar, e foi de uma hora para outra, pastor Josué, quem trabalha aqui na igreja já sabe, pastor Josué, é uma bucha, e aí, São Raimundo Nonato, como se fosse assim, vamos ali no recreio, vamos ali, nossa, São Raimundo Nonato, vai ou não vai? E aí, eu precisei estar preparado durante esses anos, para que quando o momento chegasse, eu falasse, pastor, sou eu, 25 anos na época, Barra da Tijuca, o sol lá, eu sou branquinho, o sol lá, meu irmão, o sol lá, vocês jogadores, não sei quem já teve oportunidade de jogar bola no Piauí, eu estou com uma barriguinha, o futebol, se for de dia, eu não aguento, eu não aguento, irmãos, uma realidade de vida diferente, administrar uma igreja, morar sozinho, ir para uma cultura totalmente diferente, a cultura nordestina, apesar de ser uma cultura de abraço, maravilhosa, mas totalmente diferente, culinária, do que eu vivi aqui do Rio, irmãos, mas eu venci, venho vencendo isso tudo ao lado da minha esposa, porque eu decidi me preparar para quando esse momento acontecesse, amados, entenda, a santificação é algo urgente, a santificação é algo para o teu hoje, você não pode decidir sair por aquela porta sem estar santificado, você tem que sair por aquela porta falando, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa e eu vou buscar novos milagres na minha vida, e eu creio muito nisso, eu creio no esforço, eu creio no treino, eu creio, eu creio realmente na dedicação, no estudo, na preparação, nos profissionais, mas irmãos, eu creio muito em Deus, sabe aquele, vamos botar um exemplo do esporte mais famoso, mas sabe aquele gol, que o jogador chuta a bola, vai lá na bandeirinha, mas diz, vinha alguém e vai no gol, e é gol, irmão, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio que tem momentos que é Deus, eu não estou falando que só porque você vai se converter hoje, você vai fazer o gol da final da Copa do Mundo, não é isso, mas o que eu estou falando para você é que Deus faz milagres, e queira ser um, queira ser um que vive esses milagres, entenda que você precisa estar próximo de Deus para viver os milagres dele, e eu posso te falar só mais uma coisa, preste atenção nisso, amados, você pode pregar em pecado, você pode louvar em pecado, como a gente já viu muitos casos de pastores, de ministros, amados, você pode ser um jogador de futebol em pecado, você pode estar casado em pecado, mas uma coisa que eu preciso falar para você, que você não entrará no céu em pecado, a santificação, é que você pode perceber, que você pode fazer tudo aqui na terra em pecado, irmão, e você não sabe se eu estou em pecado, e eu tenho um grande temor de subir nesse púlpito para essa igreja, de realmente me santificar para poder ter a honra de estar nesse lugar, um púlpito que diversos pastores grandiosos já passaram, mas o que eu falo para vocês é o seguinte, você pode fazer tudo em pecado, mas uma coisa você não pode, entrar no céu em pecado, então decida nessa noite, eu não sei qual é a sua realidade, mas decida nessa noite, entender os planos de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus fala que sem santidade, ninguém, não é alguns, ninguém verá o Senhor, e eu estava vendo uma história uma vez, que era de um salto em banco, que ele pegava uma jiboia e ele enrolava uma jiboia no seu pescoço, e ele fazia esse número, era uma forma de diversão, e a jiboia enrolando no pescoço dele, e aí todo mundo da plateia ficava óh, mas chegava o momento que a jiboia saía, ele treinava ela para isso, chegava o momento que a jiboia saía, e uma noite, durante uma apresentação, a jiboia começou a apertar ele, e apertar esse homem mais forte, apertar esse treinador dela mais forte, e o público todo rindo, o público achando que isso fazia parte do número, e ele pedindo ajuda, e ele pedindo socorro, e a plateia rindo, até que chegou o momento que a jiboia o destruiu por completo, até que chegou o momento que ele morreu abraçado na jiboia, que ele morreu abraçado na serpente, e o público saindo daquele lugar, uma pessoa chegou e falou, não importa o quanto se conheça esse animal, uma cobra é sempre uma cobra, irmãos, o que a gente traz isso para a nossa vida, e eu acrescento para vocês, não importa o quanto você conhece do pecado, não importa o quanto você já viu, talvez, pessoas se livrarem desse pecado, talvez, quando chegue o seu dia, vai ser o dia que a jiboia vai apertar e você não consegue sair mais, talvez, vai ser o dia que você não vai conseguir mais brincar com o pecado, o pecado já vai te destruir de uma forma completa, irmãos, nosso pastor Josué tem uma frase que vocês já devem ter escutado, mas eu me permito a repetir porque eu sou filho dele, filho na féria, eu me permito a repetir, o pecado, ele é uma bala de mel que você vai chupando, é uma bala muito gostosa, que você vai chupando, vai chupando, vai chupando, e quando você vê, no final dela, aquelas balas que tem o recheio por dentro, é um veneno, e aí você não consegue sair mais, e ele te mata por completo, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai falar que o salário do pecado é a morte, irmãos, a santificação é algo urgente para as nossas vidas, e o terceiro e último ponto que eu tenho para vocês, a santificação é uma condicional para os milagres em nossas vidas, o Senhor fará maravilhas no meio de vós, o Senhor fará maravilhas no meio de vós, irmãos, eu estou me sentindo um professor de português aqui nessa noite, mas vamos lá novamente, o Senhor fará, é uma condição, o milagre vem, não é talvez o milagre virá, talvez realmente nós vamos ver o milagre e santificarmos, não, Deus fará milagres, irmãos, viver em santidade não é uma opção, é uma condição para se mergulhar em Deus, é uma condição para vivenciar os milagres do Senhor, não se apegue a exemplos, a fracassos, a situações conflitantes que você já viveu dentro da igreja, se apegue ao milagre que o Senhor vai realizar na sua vida, então, Marcos capítulo 16, versículo 17, vai falar, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, primeiro a fé e como consequência os milagres, a única coisa que podemos fazer para que Deus nos abençoe é santificar nosso viver, irmãos, a palavra ela é clara, quando você decide se santificar, você decide renunciar, você decide abandonar o pecado, abandonar amizades que te levam para maus caminhos, abandonar pessoas que te influenciam para lugares que você sabe que é errado, uma frase que essa é minha, não é do pastor do Zé não, mas que eu falo muitas minhas pregações é que, irmão, todo mundo sabe o que é certo e errado, você chega na igreja, você pode chegar aqui e sentar no primeiro dia, não sei se tem algumas pessoas que estão nos visitando na igreja pela primeira vez, mas você sabe o que é certo e errado, você sabe que não é correto trair a sua esposa ou o seu marido, você sabe que não é correto desviar o dinheiro da empresa, você sabe que não é correto mentir, todo mundo sabe, sabe que não é correto roubar, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, irmão, sabe o que tem me incomodado ultimamente? Eu tenho visto alguns crentes, pessoas já fiéis à igreja, cara, com, vivendo e entregando a sua vida totalmente a apostas, ah, pastor, apostas esportivas, irmão, apostas esportivas, loteria, bingo, cara, isso, isso são coisas que vão te deixando totalmente viciados, daqui a pouco tá perdendo dinheiro que não tem, ah, pastor, mas aí eu tô ganhando, irmãos, todo mundo sabe que você só conta quando ganha, quando perde, você não conta, irmãos, não sei se tem alguém, Deus me incomodou, não tá aqui, não tá, depois eu mostro na pregação se não tá aqui, mas Deus me incomodou a falar isso agora, irmãos, isso tem crescido dentro da igreja de uma forma, é, é exponencial, eu tenho visto as pessoas nem mais, porque antigamente as pessoas escondiam, eu tenho visto as pessoas falando disso abertamente, irmão, a gente precisa entender que qualquer tipo de aposta, qualquer tipo de vício, ele é contrário à palavra de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus fala que isso é fruto do nosso, que nosso dinheiro vem fruto do nosso trabalho, e, e eu sempre falo que se todo mundo ganhasse, como todo mundo fala que ganha, as casas esportivas não estavam milionárias, elas estavam falidas, eu quero dar essa palavra para vocês, porque talvez você seja uma pessoa que esteja viciada sobre isso, e você acha que está vivendo uma vida ótima em santidade, mas desculpa te falar, não está, não está, porque você tem vivido uma prática contrária àquilo que Deus te ensina, irmão, deixa eu contar um testemunho brevemente, me perdoa, Léo, estou passando um pouco do horário, mas quando eu cheguei em São Raimundo Nonato, tem algumas culturas lá, enraizadas na sociedade, por exemplo, é normal você dirigir lá sem carteira de motorista, é normal você andar sem capacete, é normal você instalar alguns gatos, você ter algumas coisas contrárias, por quê? Porque não há fiscalização, então isso é normal, a igreja toda faz, e chegou um momento lá que eu passei nos dois, três cursos e percebi, não, isso está errado, e todo mundo falava, não, pastor, eu ainda não tinha dinheiro para comprar um carro, essa minha carequinha aqui ficava torrada a andar no sol quando eu ia visitar os irmãos lá, ficava queimado, mas durante sete meses, até ter a condição de comprar meu carro, eu fazia isso, por quê? Porque eu não decidi comprar uma moto, porque eu não tenho carteira de habilitação de moto, não é correto eu andar de moto, ah, pastor, mas não tem fiscalização na cidade, mas tem uma fiscalização lá dos céus, irmãos, eu não estou nem aí para a fiscalização da cidade, eu não estou nem aí para a fiscalização da cidade, irmãos, tem uma fiscalização lá dos céus, pastor, talvez você falou sobre isso e ninguém sabia que eu fazia isso, tem coisas escondidas que eu assisto no meu celular que nem a minha esposa sabe, deixa eu te falar uma coisa, existe um Deus que tudo vê, e existe um Deus que tudo sabe, que você nessa noite entenda que essa mensagem não é uma mensagem acusadora para você, mas que é uma mensagem que você entenda que é necessário santificar, que é necessário caminhar de acordo com a vontade de Deus, Hebreus, capítulo 12, versículo 14 vai falar o seguinte, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, segui a paz com todos, irmãos, eu como pastor, como é que eu como pastor durmo em paz sabendo que eu estou fazendo algo que é errado, e eu sou pastor e você é crente, você é fiel ao Senhor, não se coloque numa posição inferior, nós estamos aqui, estamos juntos, se você hoje sabe que você faz algo que é errado, e deixa eu te falar uma coisa, se você está em dúvida, provavelmente é errado, porque a palavra de Deus, aquilo que é correto, não há dúvida, o que é correto, todo mundo sabe o que é correto, se há dúvidas, é errado, então irmãos, como é que nós como cristãos podemos dormir em paz sem entender o plano do Senhor para as nossas vidas, eu queria só concluir, falando só mais um detalhezinho, a santidade de Deus, ela silencia o orgulho do homem, aquela pessoa que arrota santidade, normalmente, ela vomita a hipocrisia, busque a santidade, busque caminhar fiel ao Senhor, mas não para que os homens vejam, não para que a igreja veja, não para que o seu clube veja, não para que a sua família veja, mas para que o Senhor veja, não busque ser, olha gente, como eu sou o santo, olha gente, como eu sou o maravilhoso, eu contei alguns testemunhos da minha vida, mas a minha esposa sabe, meu Deus, a minha esposa sabe onde eu preciso caminhar, e o que eu falo para vocês é o seguinte, não existe ninguém mais santo do que o outro, santo por completo, só teve um, que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor, concluo a mensagem de hoje, falando para vocês, entreguem sua vida ao Senhor, caminhem em santidade ao Senhor, e saibam que Ele faz milagres, é uma ordem, santificar é uma ordem de Deus, para que você vivencie os milagres, e pode ter certeza, os milagres de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida, são muito maiores do que você imagina, queria convidar a igreja a baixar sua cabeça nesse momento, e eu queria fazer uma breve oração com vocês, eu não sei qual foi a história de cada um ao chegar aqui, eu não sei qual foi a sua história de vida, eu não sei o que você passou, eu não sei quais foram os seus traumas, quais foram os seus sofrimentos, quais foram as suas decepções, até mesmo dentro da igreja, mas eu queria te convidar nesse momento a entregar a sua vida para Jesus, talvez você já caminhou em igreja, talvez você já tentou se entregar a Deus, mas não conseguiu, o pecado falou mais alto, as ofertas do mundo falaram mais alto, eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes tiveram um boom na sua vida, um grande crescimento na sua vida e não estavam preparados para isso, mas hoje eu sei que você amadureceu, hoje eu sei que essa palavra falou o seu coração, e eu queria nesse momento fazer um convite, a igreja toda está de cabeça baixa em oração e eu queria te fazer um convite, se você deseja nessa noite entregar sua vida ao Senhor, que você repita essa oração comigo agora, onde você está, no seu tom de voz, mas que você possa repetir essa oração comigo, e entregar sua vida ao Senhor por completo, você pode ter certeza, que tomando essa decisão, a partir de hoje, você vai sair por essa porta, um homem ou uma mulher diferente ao que você entrou, Senhor Jesus, nessa noite, eu decido entregar minha vida ao Senhor, nessa noite, eu entendi que eu preciso caminhar em santidade, eu decido abandonar toda a vida de pecado que um dia eu já vivi, para que nesse momento o Senhor tome conta da minha vida por completo, eu não quero me entregar ao pecado de novo como um dia eu me entreguei, eu quero caminhar no Senhor para todo o sempre, em nome de Jesus, amém. A igreja continua toda de cabeça baixa em oração, ninguém está vendo, apenas eu estou te vendo, e eu queria fazer uma pergunta, será que tem alguém aqui nessa noite que decidiu entregar sua vida o Senhor? Será que tem alguém aqui nessa noite que decidiu caminhar em santidade de uma forma como você nunca decidiu antes? Se você repetiu a sua oração comigo, levante sua mão onde você está, a igreja é toda de cabeça baixa, Deus abençoe, Deus abençoe, pode levantar, pode levantar bem alto, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe aqui na frente, irmão, será que tem mais alguém nessa noite? Deus abençoe, irmão, sua vida, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, será que tem mais alguém, irmão, nessa noite que decidiu tomar uma decisão com o Senhor, entendeu que você precisa caminhar em santidade, entendeu que hoje Deus está te chamando para um novo tempo, Deus está te chamando para uma nova história, irmão, tem mais alguém? Amém.